Fica conhecendo um pouco mais de Natália Laje. Gente, eu não tava perdendo a aula. Perdendo a aula. É, vida de artista tem dessas coisas. Em que outra profissão a gente precisa de profissionais ainda crianças? Em função dessa necessidade, muita gente que ainda tá saindo da adolescência já pode ser considerada veterana. Com quantos anos você começou a ralar, hein, Natália? Eu tinha sete anos e fiz um teste pro seriado Tarcísio e Glória. E depois já fiz O Salvador da Pátria, que foi minha primeira novela. E quantos anos você tem agora? 16, fazendo 17 agora em outubro, dia 30. Perigosos Perus foi a turca, que tinha lá a história com as duas mães, né, que ela tinha sido trocada na maternidade. Então ficava entre Silvia Pfeiffer e Vera Fischer. Depois teve Tropicaliente. Você já tava maior e até namorava, né? Era adrenalina, né, que era uma riponga que chegava lá no Ceará, né, e juntava-se logo com pessoa, que era o Guga Coelho. Agora a gente pode conferir o talento da Natália em cara e coroa. Mais uma vez, tem paixão rolando. Não resta dúvida de que a Natália vai avisar nossa telinha por muito tempo. Bonita, talentosa, ela chega para brilhantar e encerrar o programa de hoje. Mais um dia. Tchau. Tchau.